Estou sentindo uma vontade Eu quero te beijar Tua boca é te atravessar Olhar o seu rosto e o meu Mata um desejo seu E te fazer sonhar Brilho de estrelas nos olhos Quando eu pra te olho É assim que a vejo São suas mãos que me tocam Despertam pra volta E seus meus desejos São suas mãos que me tocam Despertam pra volta É que seus meus desejos Quero sentir o songeio Eu vi o santo a tua voz Foi você que passou Da sala de não Tchau, 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 tchau